Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no canal, vim completar o vídeo de comprinhas, na verdade é parte 2, continuação dos produtos que não haviam chego, então com esse eu encerro essas comprinhas recentes, tá? Foram as últimas coisas que eu havia comprado e tava esperando, chegaram, vou mostrar pra vocês, não é muita coisa não, tá? Na verdade são 5 itens, vou compartilhar logo porque estamos na semana do consumidor, então o que eu encontrar disponível ainda no site, vou deixar o link ali no box de descrição pra vocês aproveitarem, aproveita pra você se inscrever no canal, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado, sem mais demora, bora pras peças. Então como vocês sabem, eu amo promoções, então aproveitem essa semana do consumidor porque tem muito desconto na Renner, tá? As peças que eu comprei, vou confessar pra vocês que eu acertei em cheio, porque foram as últimas peças lindíssimas. Pra começar, eu vou mostrar um cropped que eu tava querendo comprar há muito tempo, mas o preço dele tava bem salgadinho, não foi pra mim, tá? Mas eu me sinto representada porque comprei pra minha filha, lindíssimo, e eu ainda tô de olho porque vá que a minha numeração esteja disponível e ele volte pro site. Olha só. Comprei esse cropped aqui, eu sei que esse cropped é sucesso, muita gente comprou, ele foi mostrado em vários vídeos de várias blogueiras e é um produto de muita qualidade. Olha só. O cropped é lindo. Excepcional, uma qualidade muito boa. Olha as costas dele. Como eu sempre falo, os detalhes, olha que botão. A iluminação aqui não tá boa porque os produtos chegaram, vim correndo mostrar pra vocês e agora já é fim de tarde e ainda tá nublado porque tá chovendo. Mas, o importante é que eu vim mostrar logo pra vocês. Olha só, ele regula a alça. Nem precisa usar sotinha porque a sustentação dele é muito boa. Esse tamanho aqui foi PP. Muito embora tenha elastano e elistique, pra mim não deu, tá? Porque a modelagem dele realmente é pequena. Mas o P daria sim, com certeza. Ela amou, ficou encantada. Por esse cropped aqui, eu paguei o valor de R$ 59,90. Foi um super desconto, um super achado porque o produto realmente é muito bonito. Dá pra compor vários looks bem arrumados e é uma peça de excelente qualidade. Esse aqui eu não vou ter link pra deixar porque não tem mais essa peça disponível no site, tá? Só ficou, realmente só voltou o PP. Comprei também uma blusinha que eu já tinha visto essa blusa há muito tempo lá no site e não dei nada por ela. Mas a blusa é linda, gente. Olha só. Essa blusa aqui, assimétrica. A manga dela é levemente bufante. Ela é em algodão. Essa aqui é da Blue Steel. O tamanho dessa aqui foi P. Deu certinho em mim. Essa aqui eu comprei por R$ 59,90, mas essa é uma peça antiga que tava no site faz muito tempo. E eu até já tinha visto ela em algum momento por R$ 39,90, mas não dei importância, não comprei. E agora eu olhei pra ela, tive um outro olhar, comprei e não me arrependi. Linda, ficou lindíssima no corpo. Ela não é tão curta com a parte de baixo um pouco mais de cois alto, então fica show de bola. Ela tem um zíper invisível aqui na lateral pra facilitar a vestir, porque não tem nenhum elastano nessa composição. Tá? É um tecido plano. Mas ficou lindíssima. Eu já comprei pensando no São João, porque tem esse xadrezinho. E normalmente eu gosto de usar na época em si, uma peça em xadrez, pra ficar meio característico, né, com a época. Mas eu vou usar muito em vários outros momentos. Vou também provar essas peças, tá? Vou fazer algumas composições pra vocês no final do vídeo. Então, não se esquece de já deixar o like. E de roupa, a última foi essa aqui. É uma calça, pantalona. Olha só que peça linda. Ó, gente. Ela tem esses detalhes aqui na cintura. Quando não é no zíper o detalhe ou na amarração, a Renner faz isso. Lindíssima essa peça. O detalhe é só na parte da frente e na parte de trás. Ó, ela é lisa, não tem elástico. Eu acho muito mais sofisticada a peça, que dá um ar muito mais bonito. Quando ela não tem elástico na cintura, eu tenho calça com elástico na cintura. Mas eu acho que é sem, dá um ar muito mais bonito. Essa aqui eu comprei por R$ 79,90. Ainda tem disponível no site. Eu vi todos os tamanhos. A parte de baixo ela é ampla. Ó. Eu vou provar, porque eu não sei se eu vou precisar fazer a barra. Eu tô achando que vai ficar um pouquinho comprida. Não sei. Mas, lindíssima. Deixa eu ver aqui a composição. Essa aqui é em 100% viscose. Da categoria de roupa, foram só essas três últimas peças mesmo. Agora eu vou pra acessórios, tá? Eu comprei essa sandalinha aqui. Basiquinha, rasteira. Eu tenho uma dessa, eu já comprei, já trouxe aqui pro canal. Azul, a minha bem antiga. Ela está em perfeito estado. Só que essa aqui é nude. Eu já queria faz um tempo. Na verdade, eu já comprei três modelos dessa sandalinha. Uma azul, uma dourada, que eu usei no fim do ano. E agora eu comprei essa aqui. Aqui, ela é invernizada, ó. Então, não corre o risco, né? De você topar e de cascar. Porque aqui é um outro material. Eu tava realmente muito a fim de comprar com essa parte aqui. Assim, invernizada. Porque é medonho pra topar e destacar e a sandalinha ficar feia. Então, comprei duas dessa. Uma pra minha filha. E eu paguei 44 reais. Vou deixar passando o valor. É exato de quanto eu paguei. Porque teve um desconto. Então, valeu super a pena. É uma peça coringa pra gente ter no guarda-roupa. E a última peça dessas comprinhas foi esse tamanquinho aqui que eu comprei da Satinato. Eu gostei. O produto é de qualidade. Mas não amei. Por quê? Por conta do salto. Ele é um salto bem chamativo, tá? E assim, é um produto de qualidade. É um produto visualmente bonito. Mas eu calço 39. Então, tudo aquilo que evidencia muito os meus pés, chama muito a atenção, dá a impressão de que ele é maior. Então, normalmente eu evito calçados muito chamativos pra não evidenciar o meu pé. Eu gostei. Sinceramente, eu gostei do produto. É conforme a descrição, como tá lá na imagem, no site. É igualzinho. Também é confortável. Eu não achei ele tão pesado, tá? Não achei. Mas eu tô achando esse salto muito tchan pra mim. Então, eu tô pensando. Eu vou, realmente, eu vou pensar direitinho se eu fico ou não. Porque eu quero algo que eu use muito, que pra mim seja muito útil, que eu possa fazer várias combinações. Não quero ficar restrita. Mas eu só vou ficar se, realmente, eu me convencer pra não ficar com calçado e depois acabar encostando. Deixa passando o valor real de quanto eu paguei. Agora eu vou provar as peças pra vocês. Olha, gente, a blusinha assimétrica. Tá vendo que ela não é tão curta. Super bem. Tem essa manga bufante. Mas não é nada exagerado, tá? Muito bonita do tecido. O tecido dela é plano. Continuei com a mesma blusa e coloquei a calça na parte de baixo. Olha só que linda. Ela foi tamanho 38. Vestiu super bem. Ficou boa na cintura. Uma pena que não tem bolso, mas... Ó. Marca um pouco porque ela tem um tecido bem fininho, tá? Aí você se atenta na lingerie, mas não tem transparência. Tamanho, ó. Ficou grandinha pra mim. Mas vou aproveitar pra provar com a sandália. Ó. Ó. Mesmo com o tamanco ela fica grande, vou ter que diminuir um pouco a barra. Mas não é muita coisa. Coloquei o tamanco. E aí... Ó.